Mude, tente mudar! Cabeça pra cima Olá queridos, está no ar mais um programa Cabeça pra Cima que você assiste pela Rede Boas Novas de televisão, mas também pela internet no site www.boasnovas.tv E aí você pode nos acompanhar em qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Muitíssimo obrigada pela sua audiência, pela sua companhia, por nos receber aí na sua casa todos os dias. Falando sobre temas que fazem diferença pro nosso dia a dia, não é? Obrigada também pelo seu retorno, pelas suas considerações, pelos seus elogios pela nossa programação. Nós ficamos muito felizes de saber que estamos abençoando a sua vida e levando até você o amor precioso de Jesus. Isso é uma delícia, isso nos dá gás, nos dá força e nos incentiva a trabalhar mais pra fazer cada dia programas melhores e com temas. Com temas que possam atender você e levar, fazer diferença na sua vida também. Muitíssimo obrigada também a você, querido semeador de Boas Novas, que faz diferença nesse contexto. Você que tem entendido a nossa missão, a nossa dificuldade com relação a enfrentar o mercado no dia a dia pela opção de uma televisão com princípios cristãos. Você que tem entendido que quando você semeia aqui, você está se tornando um missionário junto com a Rede Boas Novas, você está distribuindo o amor de Jesus, você está cumprindo o ide de Jesus, de levar as boas novas de Cristo a toda criatura. Quero dizer pra você que nós também oramos por você, que nós todos os dias pedimos a Deus pela sua vida, pedimos a Deus que Ele possa abençoar e te cobrir de graça e de misericórdia, atendendo os desejos do teu coração. Muitíssimo obrigada pela tua visão e que o Senhor mantenha acesa essa chama de semear no reino de Deus, na Rede Boas Novas ou em qualquer lugar. O importante é que você semeie a palavra de Cristo, as boas novas de Cristo para todo mundo. Cabeça pra Cima de hoje, ele vai conversar com você sobre um tema que é da maior importância e que muitas vezes a gente não dá tanta importância a ele. Segundo os especialistas, os alimentos, eles são na verdade matéria-prima na construção das nossas células. E as nossas células, elas são as responsáveis pelo desenvolvimento do nosso organismo. Aí, nesse contexto, cabe uma pergunta. Qual é a importância dos alimentos no crescimento do nosso corpo? Eles têm papel principal ou são coadjuvantes? Essa é a principal pergunta que nós vamos fazer hoje para os nossos especialistas aqui no Cabeça Pra Cima. Começamos com o nosso informativo e já já eu apresento para vocês essa turma. A altura de cada pessoa depende de vários fatores, como genética, sono, alimentação, atividade física, gênero e fase da vida. Os homens costumam ser até 13 centímetros mais altos que as mulheres. E, à medida que o indivíduo envelhece, vai encolhendo com o encurtamento dos ossos e músculos. Os alimentos que devem ser consumidos por quem deseja ganhar altura são aqueles ricos em cálcio, vitaminas D e A, ferro, zinco e ácido fólico. Além da proteína, que é fundamental para a formação de novos músculos. Pois é, né? Você já parou para pensar sobre isso? Qual a importância dos alimentos no crescimento? Você que às vezes reclama que é baixinho, você que reclama que é muito alto. De repente a mamãe que está grávida ou está pensando em ter uma criança e começa com aquela história, né? Ah, eu quero um filho assim, assado, quero que seja alto. Porque a gente pensa nisso, né? A gente com certeza pensa nisso. Pois olha, a gente vai falar hoje sobre a importância dos alimentos no crescimento. Um assunto que pode ajudar muito você a fazer diferença no dia a dia seu, da sua criança e, quem sabe, na vida de muitos nós. Não é isso? Para falar sobre esse tema, eu recebo aqui no estúdio a Liane Prudence Martins. Liane é pediatra generalista, pós-graduada em pediatria e também é especialista nos cuidados ambulatoriosos. Obrigadíssimo por voltar aqui no cabeça. Eu que agradeço o convite. Isso aí. Também conosco, Adriana de Oliveira. Adriana, vocês também já conhecem, ela é bióloga e especialista em sexualidade humana. Obrigadíssima por estar aqui com a gente. É um prazer, Celeste. O que é que uma bióloga faz aqui, hoje? Pois é, a gente também trabalha com a alimentação das crianças. A gente estuda sobre essa questão alimentar e, principalmente, também na questão da sexualidade, também influencia a alimentação da criança. Bacana, bacana. Então, vamos lá. E completa o nosso time de hoje, José Alexandre Portinho, ele que é médico-nutrólogo e também gastrônomo. Obrigadíssima por voltar aqui no cabeça. Eu já estava com saudade. Sim, é um prazer estar aqui novamente para falar da importância da alimentação e tem muitas coisas interessantes que poderíamos falar e eu vejo, como você falou da parte de gastronomo, a maneira de você fazer a alimentação, o preparo do alimento, melhor dizendo assim, também tem influência no crescimento e nós vamos discutir isso aqui agora. Bacana. Então, a maneira de fazer, quer dizer, o preparo, o alimento em si, o preparo do alimento e a forma de você comer também faz diferença. Ah, sim. Porque acontece o seguinte, você tem que se alimentar de uma maneira tranquila, calma, não pode estar tenso, preocupado. E tem um fator importantíssimo, a mastigação. Se você engole alimentos pedaços, grandes, você tem que diminuir o peso, por quê? Quando você engole, por exemplo, um pedaço de carne grande, vai para o seu intestino. E quando você depois vai olhar nas fezes, não tem um pedaço de carne. Por quê? Na realidade, esse alimento não foi absorvido. Quem foi, quem comeu esse alimento, entre aspas, foram as bactérias. E quando essas bactérias comem, elas produzem toxinas. E geralmente essas bactérias do intestino que comem o alimento que está em grande, eles produzem essas toxinas que vão ser absorvidas e isso atrapalha no crescimento. Então, determinadas toxinas que são produzidas por bactérias lá do microbioma intestinal, que nós chamamos assim, ou flora intestinal, mas de uma maneira mais fácil de entender, influencia também nessa parte do crescimento. E também na produção de doenças crônicas, inclusive, que está tudo associado. Mas tem aquele negócio assim, a gente tem que mastigar... É... 360... Não, é mastigar com calma. É servir para almoçar, ou para jantar, ou para fazer uma refeição com um espírito tranquilo. Por isso que a gente reza. A reza é importantíssima. Quer ficar tranquilo? Dá uma rezada. Reza na hora do alimento, porque você fica com o espírito tranquilo. Pronto, agradece a Deus aquele alimento que você está comendo, respira fundo, mentaliza e come com tranquilidade. Aí você vai mastigar. Não tem dúvida, quem dá 10, 15 mastigadas em cada garfada, tende a aumentar de peso, levar obesidade, doenças crônicas, reduzir o crescimento. Quem mastiga mais, 30 vezes, cada garfada, esvazia a boca para dar outra garfada de novo, não entope a boca de comida, esses indivíduos tendem a não ter doenças crônicas, redução do câncer, diabetes, obesidade e, logicamente, fica um indivíduo mais esguio e mais bonitão também. Olha só, ó, até a gente começar, ó, vamos começar a mastigar de uma forma mais bacana os alimentos, né? Vamos começar por aí. Olha só, a gente sempre fica achando que a questão de tamanho de uma pessoa é definida pela genética, né? Quer dizer, é uma coisa que já vem lá na nossa definição genética, mas parece que os alimentos, eles podem fazer total diferença nessa questão, né? O crescimento pode ser controlado pela alimentação? Eu diria que o que a gente tem que ter em mente, em primeiro lugar, é a questão, claro, da genética, porque cada um já vem com a sua programação, né? familiar mesmo, a gente, tanto que a gente faz cálculos com tamanho do pai e da mãe, altura, né? Do pai e da mãe, pra poder fazer mesmo uma predição de altura futura da criança, a partir de uma certa idade, não um bebezinho. Dá pra gente ter uma previsão. Sendo que, aí entra esses fatores, desde a gestação, a alimentação da mãe, após o nascimento, a alimentação do bebê e ao longo da vidinha dele também. Essa questão da alimentação, dos exercícios físicos, tudo isso pode ter influência na altura final dessa criança. E como que, quer falar? Sim, eu queria explicar esse mecanismo que ela está falando, que está correto, é isso mesmo. Quer dizer, são vários fatores agindo no crescimento. Sabemos que o principal fator é a genética que a criança herda dos pais. A altura dos pais é de grande importância para a altura final da criança, que vai se tornar um adulto. Também a parte dos esportes, da atividade física. Certos esportes, certos esportes aumentam o crescimento, certos esportes dificultam o crescimento. Então, tem esportes olímpicos que o indivíduo fica baixinho, não crescem, e tem outros esportes que o indivíduo cresce. Quer ver um exemplo? Ginástica olímpica. A ginástica olímpica, ela tem uma grande dificuldade no crescimento do indivíduo. Porque atrapalha o crescimento. Porque se o indivíduo, se a criança começar desde cedo a praticar ginástica olímpica, ela vai ter uma pressão muito maior nas extremidades ósseas, nas articulações, devido a pular, socar, bater. E isso faz com que haja uma redução do crescimento das esportes, chamadas epífise ósseas, que é a parte da extremidade dos ossos longos, que são ainda cartilaginosos. E quando você pressiona desde criança, você transforma aquela cartilagem em osso, e aí você diminui o seu crescimento. Por isso que os indivíduos que praticam a parte de, por exemplo, dessa ginástica olímpica, não são indivíduos altos. Verdade. Musculação também em criança não deve ser praticada, porque também a musculação muito precoce reduz o crescimento da criança. Mas, por conta da partida, tem esportes que fazem crescer mais. É o caso do vôlei, do basquete, da nastação. Mas tem que enfatizar que o período que é da criancista, do período da criança, não deve forçar muito em nenhum esporte. Porque se você força muito o esporte em crianças, também, seja qual esporte for, vai reduzir o crescimento. Nós temos exemplos clássicos do futebol, do futsol, do futsal, que também é um futebol de quadra. Às vezes, as crianças começam a praticar com muita intensidade, muita intensidade, e aí reduz o crescimento das pernas, por pressão muito forte no joelho, nas epificiosas. Nós temos vários exemplos de jogadores, eu não vou citar nome, porque senão é discreto, né? De jogadores que são famosos, grandes jogadores de bola, mas que não adquiriram crescimento grande, elevado, né? A aceleração do crescimento foi pequena. São campeões, inclusive. Mas tem que ter esse cuidado de não forçar muito a parte do esporte em crianças. Depois que passou a fase da adolescência, aí fica mais fácil, né? Porque aí já o indivíduo cresce, né? Como já estávamos discutindo aqui, até os 18 anos, em média. Depende de vários fatores, inclusive na menina, a última é menstruação, no indivíduo se é bem alimentado ou não. Então, isso tudo são fatores importantes. Agora, se você quer crescer, durma bem. Durma bem. A criança tem que dormir longos períodos, 12 horas, até 12 horas ou mais, dependendo da idade da criança. Tem um monte de gente aí que está dormindo. É uma formação, né? O adolescente tem que dormir até 10 horas. Entendeu? Esse negócio de ficar 4, 5 horas acordado não é bom para o crescimento. Sabe por quê? Porque é durante o período do sono que há produção maior do hormônio de crescimento. Não é quando você já está ativo, para lá e para cá, andando, que há uma produção tão grande de hormônio de crescimento. O hormônio de crescimento é produzido, principalmente, durante o período de sono. Portanto, quanto mais você dormir, mais você vai crescer. Caramba, olha só, né? Aí, o remédio para as crianças que querem crescer. Durmam. É isso aí. E com relação aos alimentos, qual é a influência, como é que os alimentos influenciam nesse crescimento? E isso acontece a partir do momento que esse bebê está sendo gestado, que ele está no ventre da mamãe. Aí, a gente já tem uma influência de alimentos e como? Sim. Na verdade, quando a gente pensa na alimentação enquanto influência do crescimento, a gente tem que pensar no que essa alimentação proporciona para você. Então, os elementos básicos para a nutrição das suas células e com isso você tem um melhor crescimento. É o desenvolvimento celular que comanda o crescimento num todo. Então, você tem os elementos básicos do crescimento, que seriam o cálcio, o ferro, enfim, faltaram os nomes aqui. Mas assim, ácido fólico, da gestante, por exemplo, o complemento, o suplemento de ácido fólico é extremamente importante durante toda a gestação para haver um melhor desenvolvimento final do bebê, do feto. E assim por toda a vida. Você tem que ter a complementação de vitaminas. A vitamina D, hoje em dia, a gente está enfrentando um problema sério com relação à vitamina D nas crianças, a carência dela nas crianças, por conta das crianças estarem muito confinadas, confinadas, não estão brincando no sol. Porque a criança, além de esporte, ela tem que brincar. Brincar no sol, né? Correr, pular. E as crianças não estão. Elas estão brincando dentro de casa, confinadas. Elas estão se expondo menos ao sol e com isso estão produzindo menos vitamina D. E aí, isso também gera uma carência a nível ósseo. Crescimento ósseo é importante, né? É a base de tudo. Então, tudo isso na alimentação você pode complementar, mas também tem que ter esses adentos. Como, por exemplo, um banho de sol. Mero todo dia. Que todo mundo lembra no bebezinho. Ah, tem que ter um banhozinho de sol. Mas depois que cresce, todo mundo esquece e a criança vai brincar no play, na quadra da escola, mas tudo fechado. A criança não está tendo mais esse cuidado de se expor ao sol para ter a absorção das vitaminas. A gente trabalha com... Quando a gente trabalha... Eu trabalho com criança, educação infantil, eu sempre faço uma perguntinha para eles. Eu falo assim para eles, o coelhinho pode se tornar uma cenoura? Aí eles ficam assim, me olhando com aquela cara deles. Tia, como? Pode ou não pode? Não, tia. Como é que o coelho vai virar uma cenoura? Mas a cenoura pode se tornar um coelho? Aí eles... É, mas como? Aí eu peço para eles explicarem porque a gente vai trabalhando a importância dos certos alimentos. Por que eu tenho que comer os alimentos mais saudáveis para o meu crescimento? O coelhinho era um bebê e hoje ele já está grandinho. E aí, por que a cenoura vai se tornar um coelho? Porque ela vai entrar no corpinho, vai sofrer os desenvolvimentos, vai se tornar uma célula, vai ajudar o fortalecimento das células. As células vão estar sadias e eu vou desenvolver o meu crescimento porque eu comi uma cenoura. Aí eles falam assim, mas, tia, pode comer o bolinho frito? Bolinho frito faz isso com a nossa célula? Não. Não ajuda a nossa célula. Pelo contrário. Vai destruir a célula saudável e vai interromper o seu crescimento. Porque, senão, você... É uma forma de você tentar trabalhar com eles o porquê de comer o alimento que ajuda no crescimento e o alimento que faz mal. Perfeito. Perfeito. É, e hoje, né, essa questão é o que vem se falando muito na qualidade dos alimentos, a questão de frituras, etc., que acabam prejudicando, né, não só a questão do crescimento, mas também todo o organismo, todo o organismo, né, ocasionando diversas outras doenças, inclusive nas crianças e nos adultos também, né. Nos adultos também. Olha só, eu já preciso fazer a minha primeira paradinha, né. Eu vou para o intervalo aqui, caramba. E eu volto e queria que a gente começasse a falar aqui nos alimentos propriamente ditos que podem ajudar no crescimento. Uma mulher que está grávida, o que que ela deve comer? Quais as indicações que a gente dá para ajudar a já começar trabalhar essa questão do crescimento da criança? A gente fala, né, isso a gente ouve de tudo quanto é médico. O bebê a gente não engorda lá dentro da barriga da mamãe. Aliás, não engorda nunca, mas tudo bem. Mas quando está lá na barriga da mamãe, não é a hora da gente querer que o bebê engorde muito. Mas como lidar com isso, qual a melhor alimentação já nesse período para garantir uma criança saudável e com a aceleração do crescimento. Tá bom? Intervalo, voltamos já. Hoje aqui com os nossos especialistas buscando resposta para a importância dos alimentos no crescimento do nosso corpo, né. Os alimentos fazem diferença, a gente já entendeu isso, mas como que eles podem, como que nós podemos usá-los para estar focando essa questão, ajudar no crescimento das crianças, né. Hoje, a gente tem visto que parece que a garotada está ficando mais alta, né. A gente vive um momento onde o padrão de altura, ele está aí maior. Todo mundo já entendeu essa história de isso vem a partir da comida, isso vem a partir dos exercícios, já se tem uma noção clara dessa questão da alimentação? Sim, sem dúvida. Há tempos atrás, né, esse crescimento da população se dá por dupla razão. A razão principal é que os alimentos ficaram mais disponíveis, por incrível que pareça. Os conhecimentos da medicina aumentaram, então as pesquisas foram realizadas, os acompanhamentos médicos foram mais bem dissecados nesse assunto. Então, esses duplos fatores, esses duplos fatores são as razões para o crescimento maior da nossa população. Aumentou a longevidade, você tem mais recursos da área médica, mais recursos de orientações, do estilo de vida, essas coisas todas. Mas temos muito que trabalhar ainda nesse setor, né. Haja visto que, por exemplo, quando você tocou que é importante a grávida se alimentar bem para que o bebê nasça e tenha a possibilidade de ter saúde e crescimento adequado, é importantíssimo. O que a grávida tem que fazer? O que a grávida tem que comer para que o bebê tenha desenvolvimento normal e tenha um crescimento adequado? Basicamente, em relação aos nutrientes, ela tem que comer muita proteína, muitas vitaminas e muitos sais minerais. Além disso, as vitaminas que já foram faladas aqui, as vitaminas A, C, D, o zinco, o ácido fólico. Então, tem uma série de nutrientes que são importantes. Mas aonde estão esses nutrientes? Então, os alimentos, principalmente, as proteínas têm que ter dupla origem. Tem que ser origem animal e vegetal. Então, o animal é o quê? É na carne vermelha, é no peixe. O peixe, a grávida, tem que ter cuidado. Não pode comer mais de duas vezes por semana, porque tem o mercúrio. Todos os peixes do planeta Terra estão contaminados com o mercúrio. Então, tem que dar preferência aos peixes menores, não comer os peixes grandes, que tem mais mercúrio. Então, quanto menor o peixe, menor, melhor para você comer, porque você vai ter. Então, a grávida, pelo mercúrio, tem uma passagem muito, muito fácil pela placenta, não pode abusar de peixe. Mas pode da carne vermelha e também da carne branca. Além disso, a proteína de origem vegetal, que estão principalmente nos vegetais verdes escuros, então, tem uma variedade grande de alimentos da proteína. As vitaminas estão aonde? Estão em todas as frutas, estão nos legumes, nas verduras, nas raízes. Então, são alimentos que devem ser... Agora, o que ela tem que fazer? Se alimentar frequentemente, pelo menos umas cinco vezes por dia, a cada três horas, se for possível, a quase agora. Aliás, para ter um detalhe, a grávida não pode ficar em jejum por mais de quatro horas, se não a produção de corpos cetônicos no seu cérebro e esse jejum de quatro horas ou mais diminui o crescimento do cérebro, diminui o desenvolvimento nervoso da criança. Corpos cetônicos impede o desenvolvimento normal do sistema nervoso. Então, o jejum não pode ocorrer na grávida, não pode se dar o luxo disso. Então, ela tem que ter a frequência de alimentação, às vezes até aumentar seis, sete vezes de refeições. Pequenas refeições, não encher muito o estômago, porque a digestão está mais dificultada por uma série de fatores que ocorrem de transformação na gestante. Então, ela tem que mastigar bem, como falamos aqui, bastante líquido, uma alimentação de colorida, de várias cores, de elementos vegetais. Tem que ter a proteína, tem que ter o vegetal, tem que ter os alimentos integrais, evitar alimentos que tenham muita contaminação das toxinas, como é o caso dos organos fosforados, que ocorrem na agricultura. Os alimentos orgânicos são legais, são mais caros, mas é investimento, é um momento em que há desenvolvimento de um feto. É importante você fazer um investimento de um alimento mais saudável nessa fase. Daí a importância da gente desejar ter um filho, programar ter um filho, porque tem um envolvimento muito grande da mulher com esse bebê que está se desenvolvendo na barriga, né? Em alguns casos, a gente observa algumas mulheres, a gente descobre a gestação já com cinco meses, seis meses, ah, mas a gente não podia engravidar. Não, tudo bem, nesses casos, mulheres que já tem o diagnóstico que o médico fala, você não pode engravidar, a gente, o médico ainda tenta dar uma ajudada aí nesses próximos quatro, cinco meses que ela tem da gestação aí. Mas engravidar por engravidar, você faz a criança correr riscos e você mesmo, para a sua própria saúde. Precisa pensar mesmo antes de gerar um. É isso aí, é isso aí. Como ajudar na aceleração do crescimento? Crianças que têm um crescimento lento, como ajudar na melhoria desse crescimento? É possível através da alimentação? Sempre, sempre você pode tentar ajudar, embora tenha a questão genética como base, você pode, através de uma boa alimentação, desde o início, começando pela amamentação, né, ao seio, que hoje em dia é muito, graças a Deus, bem difundida essa necessidade, e com isso a gente consegue uma boa nutrição. Claro que a mãe tem que estar bem nutrida, tem que estar se alimentando direitinho, eu sempre peço para as mães uma alimentação, ah, o que eu devo comer ou o que eu não devo comer durante a gestação? O meu discurso é sempre esse, coma o melhor possível, coma os alimentos os mais naturais possíveis, evita os escondimentos, vamos evitar as bobagens, né, todo mundo sabe o que é bobagem, né? Então não precisa especificar muito. Então, comendo os alimentos os mais naturais, como ele falou, os orgânicos são muito bem-vindos, por serem livres das toxinas, enfim, mas essa mãe pode, através do leite dela, ela já favorecer muito. E a partir dali, claro que tem as mães que não podem alimentar, tem os bebês que largam o seio por algum motivo. Então, esses casos, você tem hoje em dia as fórmulas infantis. As fórmulas infantis são diferentes dos leites que se tinham disponíveis antigamente. Os leites, antigamente, era um leite integral, né, que você não tinha como suplementação de nada. Hoje em dia, a fórmula infantil, ela é toda equilibrada. Ela tem os ácidos graxos essenciais, que são justamente para reforçar o desenvolvimento cerebral do bebê, principalmente, que os ácidos graxos essenciais vem na latinha lá, escrito DHA e ARA. A mãe não sabe o que é, são os ácidos graxos essenciais, que são realmente muito importantes nessa complementação da alimentação infantil, para um desenvolvimento cognitivo melhor dessa criança. E, além disso, eles têm, a maior parte deles têm o ferro, que realmente tem um efeito muito importante no transporte sanguíneo do oxigênio, oxigenação cerebral e dos tecidos, que estão em pleno funcionamento, em pleno crescimento. Então, essa difusão dos óleo e elementos são essenciais para poder ter um resultado melhor. E, à medida que você vai introduzindo, a partir, geralmente, do sexto mês que a gente faz a introdução alimentar, tudo que você vai acrescentando na alimentação do bebê, você tenta o mais natural possível. Tem mães que têm uma coisa com Ah, posso entrar já com um potinho? Não pode. Apresenta para a criança o natural primeiro, os essenciais primeiro. Depois, você apresenta os industrializados. Mas, com uma alimentação equilibrada, como ele falou, colorida, vamos aproveitar enquanto a criança não conhece os alimentos, vamos apresentar todos. E, com isso, se você tiver uma alimentação equilibrada, você vai ter cada alimento com a sua característica, complementando e fazendo uma nutrição adequada e completa. Perfeito. E, eu ainda queria insistir um pouquinho nessa questão, porque a gente está falando aí do primeiro momento, a gente já falou, a menina cresce até a primeira menstruação, é isso? É. E o menino cresce até os 18 anos? É, tem mais detalhes isso aí, né? Quer dizer, até quando chega a primeira menstruação, antes de chegar, tem um período da puberdade, né? Que é o estirão do crescimento, tanto na criança, no garoto, quanto na garota. Mas a menina, já que você tocou a noção da menstruação, até vir a menstruação é um crescimento muito acelerado. Depois que vem a menstruação, vamos dar um exemplo, aos 12 anos, assim, média que ocorre a menstruação, atualmente, antigamente era mais tarde, 16, 17, mas agora está antecipado. E aí, sim, soma aí mais ou menos uns 3 anos a mais que continua o crescimento mais lento. Não é tão rápido quanto foi no estirão do crescimento, quanto foi, por exemplo, nos 10 anos, 11 anos, até os 12. Então, vindo a menstruação, há tipo uma diminuição da aceleração do crescimento. Então, esse é o detalhe. Nessa fase, a criança, a menina, deve estar muito atenta quando vem a menstruação, por exemplo, depois que vem, com alegria danada, vem a menstruação e tal. Se ela estiver praticando exercício físico, ótimo, mas se estiver praticando excesso de exercício físico, tome cuidado, porque nessa fase começa a produção do estrogênio em quantidades maiores para desenvolvimento de todo o corpo da menina. E se houver uma atividade física, um exercício físico, um esporte muito acentuado nessa fase, faz com que haja uma redução desse hormônio. Reduzir o hormônio começa a perder cálcio do osso. A pessoa pode ter os teporóxicos com 12, 13, 14 anos, na adolescência. Então, isso não é legal. Ou então, a reserva de cálcio de osso diminui. E isso não é bom, porque diminui o estoque de cálcio do esqueleto, que vai fazer falta para o futuro dessa criança que vai se tornar adulto. Quando ela tiver, por exemplo, 50 anos, ela poderá ter um osteoporose, porque não teve a reserva de cálcio acentuada. Então, ela terá com mais frequência a osteoporose. Aliás, a osteoporose, que é uma doença crônica, devido à falta de cálcio, falta de vitamina D, falta de magnésio, uma série de substâncias, proteínas, etc., é uma doença pediátrica que tem repercussão, essa frase é conhecida, que tem repercussão no período da idade, no período adulto. Na realidade, a osteoporose é doença pediátrica, na adolescência, inclusive. Então, isso nós temos que ter cuidado. Então, o indivíduo que quer crescer tem que ter ossos fortes. Ossos fortes estão em derivados dos leites, que está principalmente no iogurte, desnatado, nada de excesso de gordura, não é bom excesso de gordura, não é bom excesso de sal. Excesso de sal desmineraliza o osso. Quem come excesso de sal vai ter osteoporose. Não é legal. Ah, eu gosto da minha comida muito salgadinha. Isso para qualquer idade, só para a criança. Se o indivíduo é adulto e enche de sal, ele vai ter osteoporose com maior frequência do que o indivíduo que come pouco sal. Doutor Portil, a garotada, a cidade aí, o que mais gosta é de batata frita. Batata frita, aquele negócio lá, batata frita com bacon, com não sei o que. Eu já estou vendo isso aqui, a gordura, o sal. São três fatores aí que impedem o crescimento e que aumentam a doença crônica. Na batatinha frita inocente ali. Pois é. Primeiro, o excesso de gordura, que isso deposita na parede dos vasos, suja, entre aspas, os vasos, e você vai ter uma telosclerose, um entupimento dos vasos, vai ter aumento das doenças crônicas, vai ter trombose, problema de derrame cerebral, aumenta, os infartos do miocárdio. Essa gordura pode ir lá para a artéria peniana e diminuir a potência do indivíduo. De repente, o indivíduo, já tem que ter pouco, eu não sei o que está acontecendo comigo, eu não consigo desempenho sexual, é porque a artéria peniana ela é muito fininha e suja quando você come muita gordura, o que ela é pequenininha, entopa aquele negócio lá. E aí você não tem ereção. O indivíduo fica chateado, mas não sabe que comeu gordura para caramba, aquele churrasco todos os fins de semana, com muita cerveja, com muita fritura, isso tudo diminui a potência do homem, por exemplo, dá vários problemas. Então, a gordura que está ali na batatinha frita não é legal. O outro fator que também não é legal é o excesso de sal, que a turma enche de sal, que eu acabei de falar aqui que além de problemas de desmineralização óssea, tira o cálcio do osso, ele também leva a hipertensão e doenças outras, várias, cardiovasculares. E tem um terceiro fator da batatinha frita, que é a batata por si só aquecida, porque ela aumenta o índice glicêmico no sangue do indivíduo muito grande, ele leva, pode levar, se aumenta muito o índice glicêmico, você tem uma produção maior de insulina pelo pâncreas e se você tem um excesso de insulina, pode levar o índice insulinemismo e com isso você ter uma possibilidade maior de ter diabetes. aliás, aliás, eu estava vindo para cá quando eu ouvi no rádio uma notícia excelente de um repórter que estava nos Estados Unidos dizendo o seguinte, acabei de ver aqui um repórter na rádio que eu estava ouvindo que houve uma pesquisa que publicou que houve uma diminuição da incidência de diabetes no povo americano, porque o povo americano já está começando a tomar cuidado, ele já está fazendo mais atividade física, já está comendo menos gordura, reduzindo, porque dois terços da população americana, 70%, tem problema de excesso de peso, de obesidade, então eles já estão começando a mudar, sabe que isso é danoso para o organismo, estão começando a mudar, então houve essa redução de uma alegria danada, então a diabetes tem que tomar cuidado, tem crianças que podem estar em processo de diabetes, processo de aumento do seu colesterol por alimentação inadequada, quando o indivíduo nasce, sabemos que a lactação é importante nos primeiros seis meses, e depois a continuação da amamentação por até dois anos, que é o que recomenda o Ministério da Saúde, nossa, mas depois começa a introdução dos alimentos, como foi falado aqui, as papinhas, mas tudo feito no liquidificador, amassado pela mãe, muito legume, muita verdura, agora, nada de sal e nada de açúcar, a criança que começa a ser educada logo no seu início com redução, com ausência de sal, ausência de açúcares, é muito legal para a saúde. Ela vai sendo educada com relação ao paladar, o paladar dela vai sendo conduzido para aquela questão, para o que é natural, para não gostar tanto do açúcar, a questão do sal, a questão dessa, da batatinha frita, que ela não precisa ser talvez abolida, mas ela pode ser feita sem gordura, ser feita no forno, etc. Tem as alternativas, que você bota no forno a batata assada, você faz um pire de batata, então você tem várias alternativas que você pode comer a batata, então você, existem hoje, estecas, existem aparelhos que você pode colocar que você bota a batata sem gordura nenhuma e ela fica crocante, quer dizer, eu não vou fazer propaganda, mas existe essa possibilidade também. É isso mesmo, e se não tiver o aparelho, vai no forno, porque o forno vai fazer bacaninha, não vai ficar devendo nada para ninguém. A gente já vai para o nosso intervalo e volta para o próximo bloco para a gente continuar conversando, mas eu queria ainda continuar falando sobre essa questão dos alimentos e chamando a atenção porque todos os jovens eles querem crescer e hoje nessa faixa da adolescência é onde a gente tem mais dificuldade de lidar com a alimentação dessa garotada. Então aqui a gente quer trabalhar sobre isso e mostrar porque que é necessário mexer nessa alimentação, ter cuidado com essa alimentação. Tem um telespectador que está perguntando aqui se para o crescimento dos seios quais os alimentos que favorecem? Tem alimento que favorece o crescimento dos seios? Já já, no próximo bloco. Vamos lá. Vendo hoje, a gente está aqui, falando sobre essa questão da importância dos alimentos no crescimento com o grande objetivo de ajudar você, mamãe, não só no período da gestação, mas também com as crianças que às vezes têm tanta dificuldade de comer o legume, comer a verdura, elas querem mais só a batatinha frita e é engraçado porque hoje tem uma febre, você vai para o restaurante, aquele negócio de bater papo, é a batata frita, é a cebola frita, é tudo frito e aí haja gordura, haja sal, hajam todas essas questões aí que vão acabar prejudicando um pouco o crescimento da garotada, né? Mas vamos lá, quais são, para o crescimento dos seios, quais são os alimentos que favorecem? Bem, a gente tem o seguinte, não existe um alimento assim propriamente para o crescimento do seio, o crescimento do seio, ele é dado principalmente por uma herança genética, em primeiro lugar, mas tem alguns facilitadores, alguns facilitadores para o crescimento da mama, o alimento pode ajudar nessa história também. Tem uma coisa assim, a gente, às vezes, é contra a gordura, mas a gordura tem dupla face, tem a gordura ruim e a gordura boa. A gordura ruim leva a doenças crônicas, que é essa nós acabamos de falar, e a gordura boa reduz as doenças crônicas, é o contrário, impressionante. Então, eu vejo... O que é que tem gordura boa? É, e outra coisa, e, por exemplo, 70% do nosso cérebro é gordura. Além disso, tem um outro fator, o colesterol, que vem da gordura, ele é importantíssimo para a produção hormonal. Se você não tem colesterol, que vem da gordura, você não tem hormônio. Então, eu vejo, o colesterol, que é importante, por exemplo, para a produção de testosterona no homem e a estrogênio, principalmente na menina, na mulher, tem grande estímulo para o crescimento das mamas nessa fase de adolescência. Outro hormônio também, que é importante também, quando a pessoa engravida e vai lactar, é a prolactina, que são hormônios que afetam ali a mama. Mas existe vários outros tipos de hormônios também que afetam e que fazem com que a mama cresça. Mas o estrogênio, ele tem grande importância. Então, um alimento que tenha gordura saudável vai favorecer o pleno desenvolvimento hormonal do indivíduo, da criança, da menina, que está chegando na adolescência. Dá exemplo, doutor, de alimento bom, que tenha essa gordura boa? Azeite de oliva, castanhas, castanha do Pará é legal. Eu acho que todo mundo tinha que, pelo menos, comer duas castanhas de Pará por dia. Nós temos aqui no nosso país, é a chamada castanha do Brasil. É. Quer dizer, mudou de nome, não é nem mais do Pará, é do Brasil. Então, no mundo inteiro se come castanha. O abacate também seria uma boa fonte, né? O abacate é ótimo, uma ótima opção também. O abacate é muito bom. Eu, por exemplo, como abacate todo dia. E o abacate você encontra no supercarlo com muita facilidade. É verdade. E, além disso... Quase o ano todo. A semente, a semente de abóbora, aquelas, como é que se diz, castanhas, as cardagoras, nós estamos chegando a período... Nozes, amêndoas, a castanha de caju, isso, período do Natal, período do final do ano, tem muitas castanhas. Aproveitem, comam bastante castanhas. Eu sei que às vezes está um pouquinho caro. Tempo aí de fazer os seios crescerem. Eu sei que está muito caro. Agora, além disso, tem que ter a quantidade adequada das proteínas, das vitaminas todas, que já acabamos de discutir isso aqui. Mas a parte da gordura saudável é muito importante nesse fator. Perfeito. Olha só, também outra pergunta. O crescimento dos pelos no corpo tem a ver com o que a gente come? Tem algum tipo de alimentação que pode ajudar no crescimento dos pelos, dos cabelos, ou pode reduzir esse tipo de... Não. O crescimento dos pelos é mais uma questão genética e também hormonal, como ele falou. Os hormônios, de uma forma geral, principalmente a testosterona, que seria o hormônio masculino, ele tem esse efeito de estimulação do crescimento de pelo. No caso, por exemplo, de crianças, existem crianças que têm mais pelo, geralmente também é hormonal, mas já por conta de um hormônio suprarenal, que seriam distúrbios hormonais específicos que estimulariam o crescimento de pelo. Não seria uma coisa natural. Claro que tem aquela penulgenzinha que é normal de cada um, de pessoas, de famílias mais peludas, enfim, mas crescimento de pelo, não. Agora, fortalecimento de cabelo, melhora de textura de pele, isso sim, claro, está associado a ingestes de vitaminas, principalmente vitamina A, que a gente sabe que tem um efeito benéfico nesses, que a gente chama de fâneros, nos anexos. Realmente tem, você melhorando o fornecimento desses alimentos na dieta, você pode ter um cabelo melhor, uma pele mais bonita, mais saudável. Que alimentos tem vitamina A ali? Vamos lá, só acrescentar mais uma coisa, tudo correto, ela falou, só queria dar um adendo de complementação do que você falou. Além disso tudo que ela falou que está correto, tem dois nutrientes aí importantíssimos para você fortalecer cabelo e unha, que são vitamina D e proteína. Você comer proteína, onde é que está a proteína? Está na carne e está nos vegetais também, principalmente nos grãos, está no feijão, está na lentilha, então esses grãos, as raízes e nos vegetais verdes e escuros, então esses alimentos têm proteína e se tiver muito baixa, tem que tomar, tem que fazer um suporte alimentar ou uma prescrição médica, né, para você utilizar a proteína. A vitamina D é a mesma coisa, ela é importante também no crescimento ósseo, mais importante no pelo e também na unha, ela fortalece a unha e fortalece o pelo. Geralmente quando você encontra um indivíduo que está assim, ah, doutor, cheguei aqui no consultório, meu cabelo está caindo, minha unha está fraca, está arrebentando, não consigo pintar a unha. Quando você faz a dosagem, geralmente dá baixa. Outra vitamina também é a vitamina B12, é a vitamina Tiamina, então tem outras vitaminas que você pode dosar no sangue, fazer a avaliação, ver se está baixa e repor. Aí nesse caso, como as vezes está muito baixa, por exemplo, se a vitamina D estiver muito baixa, você não vai pedir um indivíduo para ficar o dia inteiro no sol se arrebentando na pele toda, não é assim. O cara pega um câncer de pele ali, vai tratar o problema da unha e vai pegar um câncer de pele. Não é assim não. Se a vitamina está muito baixa, tem que repor através de suplementos. Você prescreve a medicação e aí você avalia. Um mês depois volta para dizer, ah, doutor, melhorou, o cabelo está bom, está mais brilhoso, a unha está legal, o cabelo está crescendo mais, está mais fortalecido, ainda mais hoje, que a mulher usa tantos produtos no cabelo, muito de cor, num dia está com o cabelo, num outro dia é outro completamente diferente, bastante formação. mas isso aí, não estou criticando esse que não é legal, não estou falando em relação ao cabelo e vai enfraquecer. Então, às vezes, a necessidade de fortalecer o cabelo, né? Então, essas dosagens são importantes. Agora, vitamina D tem pouca vitamina D, às vezes, nos alimentos gordurosos, né? Que é o caso aí, por exemplo, de alimentos que tenham banha de não ser de porco, que tenham... Então, não compensa. Então, para você que quer vitamina D, vá para o sol, assim, de manhã cedinho, até 9 horas, uns 20, 30 minutos, né? Com moderação, você toma para não ter o câncer de pele, para ficar ali equilibrado em relação a essas doenças todas. Aí, você tem a vitamina D e tem as proteínas que você ingeste adequado. Aí, você vai fortalecer o seu cabelo e a sua unha. E com relação também, às vezes, algumas mães podem se questionar como que uma criança, a gente está até conversando isso lá fora, que a questão da criança que desenvolve até os pelos fobianos antes do tempo, isso também pode influenciar através da alimentação. A gente estava comentando sobre o leite de soja de mães que amamentam as crianças desde bebê, né? De casos de crianças, por que que com 3, 4 anos aparecem pelos fobianos? Por conta dessa alimentação rica em fitoestrogênio que vai trazer um malefício para essa criança. E ela vai desenvolver os pelos, não porque está lá na genética do bonitinho, né? Do pelo bonitinho da criança, mas por conta do pelo fobiano. E ela pode vir a desenvolver a telarca, que é a mama precoce, com 4, 5 anos. A gente já viu casos relatados sobre isso, por questões da alimentação dessa criança que não deveria estar utilizando aquele tipo de alimento. Nesse caso, eu só queria chamar a atenção para um detalhe. Quando tem, às vezes, pelo precoce, às vezes a menina tem a menstruação com 2, 3 anos, ou antecipado, modificou, apareceu os sinais antecipadamente, propõe o médico em primeiro lugar. Por quê? Pode ser um distúrbio hormonal, pode ter um tumor, pode ter um tumor na suprarenal, pode ter alguma lesão intrabilabinal da parte de produção excesso de hormonal que pode estar relacionada a isso. Além disso, sim, questionável. A parte da alimentação também pode estar contribuindo. Um terceiro fator, toxinas ambientais. O meio que você vive, o que você está consumindo, né? A embalagem do alimento que você está consumindo pode ter estrogênio sintético. Então, por exemplo, o caso, por exemplo, bisfenol A, dioxina, são produtos, são elementos, são químicas que fazem parte do plástico, das embalagens e outros setores que você pode estar consumindo e é estrogênio sintético. E pode ter ação estrogênica para antecipação dessa menstruação ou, às vezes, de estimulação do crescimento do pelo. E isso tudo tem que estar atento também. Por isso que nós falamos, criança, gestante, reduz o máximo alimentos que venham, que sejam chamados ultraprocessados. É simples dizer, alimentos prontos. Ultraprocessado, o que é? É a pizza que vem pronta, é a lasanha que vem pronta, é aquilo que está no potinho e vem pronto, é aquilo que você pega e come diretamente, que vem da indústria, que vem do supermercado. Esses alimentos devem ser evitados nessa fase. Por quê? Porque nessa fase de gestação, essa fase de criança, é muito fácil a contaminação, a penetração de toxinas pela paciência é muito rápido. E justamente, por exemplo, um período que está fazendo a formação de um indivíduo e pode ter danos em vários setores, principalmente no sistema nervoso e outros setores. Então, muito cuidado com os chamados alimentos ultraprocessados durante o período de gestação e durante o período de criança também. Mais cedo, mais tarde, quando o indivíduo estiver mais adulto, ele tem mais resistência com essas toxinas. E aí vai usar de vez em quando, né? Porque ele já foi reeducado, ele foi educado enquanto pequeno. E também, durante toda a vida, um dia ou outro, você usar esse tipo de alimento, que é prático, resolve um problema de tempo, muitas vezes, até tudo bem, mas não pode ser rotina, né? A gente não deve ficar colocando isso no dia a dia. Uma comidinha rápida, feita ali, fresquinha, não tem preço. Não tem preço em todos os sentidos. Bom, eu já vou aí para o nosso último intervalo e volto para as nossas considerações finais. E aí eu vou pedir ainda que o doutor Portinho responda uma questão ainda de telespectador. Se eu falo muito sobre a questão de exercícios físicos, né? E tem uma pergunta aqui. A natação, onde é que ela entra nessa história e também como um fator de auxílio no crescimento? Ela ajuda ou atrapalha o crescimento da criança? Tá? Da criança e do adulto. Mas vamos para o intervalo. Isso aí, né? A gente falando sobre os alimentos, uma coisa gostosa. Eu acho que uma das coisas mais gostosas da vida é comer, né? Quando a gente faz uma reunião, um encontro de amigos, em qualquer situação, numa reunião de trabalho, comida sempre faz a diferença. E o incrível de tudo é que ela faz diferença para tudo, né? Faz diferença para o bem-estar, faz diferença para o clima das relações sociais e faz diferença no nosso organismo, para a nossa saúde e para o crescimento. Um negócio aí que a galera fica correndo atrás, né? Todo mundo quer ser alto, modelo, etc. E tá aí. O alimento pode fazer toda a diferença, como vocês já colocaram aqui. E aí? Vamos lá responder para o telespectador. A natação entra em qual lado? Ela ajuda ou atrapalha no crescimento? Vamos lá. A natação, na minha opinião, é o melhor esporte para o crescimento do indivíduo. Eu considero. Por quê? Você faz movimentos de alongamentos, né? Sem muita resistência. Porque você está na água, então você não traumatiza as extremidades ósseas, você não força muito as extremidades ósseas. Então, você quer crescer, faça a natação. Agora, eu acho assim, não é à toa que os nadadores campeões têm tudo 2 metros, 2 metros sendo Michael Phelps, mas 2 metros de altura. Os nossos campeões brasileiros também são altíssimos. O Xuxa é alto, o outro também é alto. Então, vejamos. É importante. Agora, claro que o indivíduo que nada tem uma alimentação muito bem controlada para evitar o excesso de gordura, o excesso de sal e o excesso de açúcares. Agora, a natação, o movimento de alongamento faz com que você force o crescimento ósseo. É diferente. Às vezes você tem uma tendência genética, seus pais são baixinhos. Mas o meio ambiente, a alimentação e a atividade física faz com que você muda isso. Porque você fazendo esse tipo de atividade física e alimentação adequada, você modifica a expressão genética do seu genoma, vamos dizer assim, a expressão genética do seu DNA. Então, você liga e desliga genes. Então, às vezes, você, apesar de ter o gene ou apesar de ter os genes de estatura pequena, você, com a alimentação e a atividade física adequada, você desliga esses genes. Eles estão lá no seu DNA, mas eles não estão funcionantes. Por isso que você cresce. Isso é fantástico. Então, esse é o grande, é o grande fator da alimentação, chamado nutrogenômica, em que determinados tipos de alimento têm a capacidade de desligar genes que são ruins para a sua vida. É os casos de desligar genes para diabetes, desligar genes para hipertensão arterial, desligar genes para você poder crescer mais e assim por diante. Então, a grande meta agora é de estudar cada vez mais essa chamada nutrogenômica, que são os efeitos dos alimentos no genoma, no gene, no DNA, desligando. Você não muda o seu genoma, mas você desliga o gene e eles ficam sem efeito. E aí, tudo muda, né? Por isso que a gente está falando sobre esse tema aqui, sempre na crista da onda, sempre atualizado. Mas você tinha um recado aqui para as mamães com relação à merenda escolar. O meu recado é sempre para todas as mães com relação ao cuidado na merenda escolar. É um momento que a gente não está do lado da criança para fazê-la fazer o melhor, mas a gente pode mandar o melhor na merendinha dela. Então, já que na escola, muitas das escolas não fornecem essa merenda, então, pelo menos que ela coloque na merendinha, menos alimentos industrializados. Então, vamos fazer o suquinho natural e botar na merendinha, vamos fazer um bolinho, um pãozinho, um sanduichinho com queijinho branco, né? É a proteína entrando no lanchinho, um biscoitinho que não seja recheado, né? Vamos tentar melhorar uma fruta de forma que a gente escape dessa coisa prática de botar a caixinha do suco na merendinha. Principalmente o suco de soja. A gente pede para evitar, não é uma coisa para tomar todo dia. Guaraná natural não é para tomar todo dia. É muito açucarado. Então, esses alimentos a gente pode tirar da vida da criança naquele momento. É prático, mas não é saudável. Não é saudável. Não é saudável. Nada saudável. O que a gente quer aqui é vida saudável. E recomendar para não trocar merenda lá na escola. Já tem um corpo sem trocar merenda. Ah, isso é triste. Leva merenda saudável e come essa merenda saudável. Não pode trocar, tá certo. E o legal, Celeste, é que quando você trabalha a educação de criança em casa, né? Desde pequeno, que eles têm falado aqui, o seu filho vai crescer com aquele paladar do que é saudável. Por mais que ele vai desenvolver 17, 18, os seus 20 anos, ele vai comer sim, mas ele vai ter uma estrutura melhor para ter uma saúde melhor. você não vai ter a criança obesa com gorduras abdominais, com, sabe, ela não consegue correr por conta do peso. Então, isso tudo a gente tem que se preocupar porque a saúde dos nossos filhos, ela é muito importante para ter uma juventude saudável. É isso aí. Isso vai influenciar em tudo. Não só na questão física, mas na questão mental, no desenvolvimento escolar, no desenvolvimento social, no trabalho, né? tem reflexo em todas as áreas da nossa vida. Queridos, muitíssimo obrigada pela presença de vocês, pela participação. Excelente a conversa aqui hoje, tá bom? Nosso tempo já acabou, o Paulo já está ali me matando, me pressionando. Eu tenho que ir para a boa música que termina, que encerra o nosso programa de hoje. Muitíssimo obrigada. Obrigada a você que está aí em casa também. Ainda deixo vocês nesse final de programa com um pouquinho de boa música que a Sabrina canta pra gente. Paz. 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 Em todo lugar sinto o teu amor Em dias difíceis comigo estás O teu vento sopra sobre mim Tenho a certeza de que estás aqui O teu vento sopra sobre mim Tenho a certeza de que estás aqui Incomparável É o seu amor Incomparável É o seu amor E alegro em poder Eu quero mais mais alegria Mais mais boas novas Mais mais paz de Deus pra mim Tchau Tchau